Olá, é com muito prazer que eu lanço o meu terceiro curso na Udemy, esse é sobre desenvolvimento web. O MongoDB é uma ferramenta bastante poderosa, uma biblioteca que pode ser usada para poder salvar documentos no MongoDB. O MongoDB é um banco não relacional, quer dizer que você pode salvar dados heterogêneos. É um banco que já tem crescido muito, na própria bolsa de valores brasileira você pode ver o crescimento dele como BDR. Nesse curso nós vamos estudar o MongoDB com foco em teste, em teste de GV Design. Nós vamos ter duas partes, uma parte vamos falar do Expresses e a outra parte vamos falar do NETDS. Meu nome é Jorge Guerra Pires e eu estarei conduzindo vocês nesse curso. Recentemente eu terminei um projeto de pós-doutoramento onde eu desenvolvi uma plataforma web baseada em Minstack. Segue na descrição para vocês mais detalhes. Nós vamos aprender nesse curso a fazer, a trabalhar com o MongoDB focado em teste. Então nós vamos ir programando, aprendendo algumas técnicas básicas do MongoDB, como sempre focando na parte de teste. O curso é dividido em duas partes, né? Express e NETDS. O motivo dessa divisão é que o NETDS é um novo framework que surgiu aparentemente com a promessa de melhorar alguns pontos do Express. Realmente, uma das melhores melhorias do NETDS é que o NETDS incorporou nele mesmo o conceito de teste. Todas as vezes que você cria um aplicativo padrão no NETDS, ele automaticamente cria para você todo o sistema de ambiente de teste. Junto com esse curso, você vai ter acesso a alguns recursos, né? Você vai ter acesso a um canal do YouTube, né? Que é muito comumente onde esse vídeo será postado e você pode dar uma andada no canal chamado Idea Coding Lab. Lá você tem cursos que vão dar suporte a esse curso que vocês vão fazer na Udemy. Então, parte do curso já está disponibilizado gratuitamente, já pode ir folheando já. Também eu criei também para esse curso um Gitbook. O Gitbook é onde você vai encontrar, só que de curiosidade, eu vou deixar na descrição do vídeo que o Gitbook é gratuito, né? Mas você pode... Mas a intenção é que o Gitbook seja usado junto com o curso. Também tem um repositório GitHub, também vou deixar tudo na descrição do vídeo, onde você também pode ver os cores que já estão prontos. E os vídeos seriam uma espécie de melhoramento. Tem discussões, ou seja, eu já criei o curso para ser usado junto com esses repositórios. Então, apesar de que você tenha acesso a eles gratuitamente, acho que seria mais interessante que você use esses em harmonia. E também, como sempre, os cursos da Udemy, eles são cursos dinâmicos, né? Você pode ir sempre melhorando e o curso irá melhorar no futuro. Então, é importante que você, como aluno, você faça avaliação para que outros alunos encontrem o curso e saiba o que o curso faz bem e o que o curso não faz bem. E também que eu possa, também, futuramente, ir melhorando o curso. Então, o que eu posso deixar para vocês é um excelente curso. Eu fico à exposição cá, se tem qualquer dúvida. Espero ter sido claro nesse vídeo para vocês. E assim, vamos lá.